Salve doiones, beleza? Tá começando aqui mais um vídeo e meu parceiro, no vídeozão de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um pouco da minha configuração jogando no tablet, beleza? Que é o Xiaomi Mi Pad 6. Muita gente me pediu pra eu trazer um vídeo de configuração, né? Hoje eu não vou detalhar muito as configurações pra vocês, mas eu vou mostrar aqui uma forma de como é que eu faço para jogar, beleza? E bom, rapaziada, eu estou aqui no GG Mouse Pro. Como você pode ver, eu estou com a tela padrão do tablet, né? Eu não jogo dessa forma, rapaziada, eu não jogo dessa forma. A forma que eu jogo, eu uso Second Screen pra mudar a resolução do meu tablet. Vou estar entrando aqui pra mostrar pra vocês aqui em resolução. A resolução que eu uso é a seguinte, 1920x1080 com 411 de DPI. Vindo aqui em editar, você consegue ver tudo aí, ó, todas as minhas configurações, tá? Caso você tenha interesse em ver, eu jogo praticamente dessa forma. E aqui, rapaziada, em Settings, eu deixo dessa forma aqui também, ó, com essas opções aqui ativadas. É, lembrando a vocês que o Second Screen, rapaziada, vocês têm que ativar ele, tá? Então vocês têm que pesquisar aí no YouTube como é que ativa o Second Screen para que vocês possam estar mudando essa resolução como é que eu fiz aqui. Mas isso daqui é só pra mostrar pra vocês como é que eu jogo, tá? Então eu venho aqui em resolução, né, que é a resolução que eu uso. Clico aqui, ó, em Load Resolução. Como você pode ver, a tela muda, né? Ele fica com as bordas pretas ali em cima. Mas mesmo assim, a tela ainda fica grande. Aqui os ícones também ficam tudo bugadão, tipo, bem grande, né, como você pode observar. Mas é dessa forma aqui que eu jogo, beleza, rapaziada? Então eu entro aqui, ó, no Free Firezinho pra gente começar a jogar. Mano, eu achei que com essa resolução, eu achei que o tablet ficou muito mais fluido, tá? Quando eu usava a resolução padrão do tablet, eu não achei tão legal, não. Eu achei a Sense um pouco bugada às vezes. Já às vezes quando eu tentava movimentar a câmera não ficava tão legal. Realmente ficava muito, mas muito ruim mesmo, meu parceiro. Então eu vou estar entrando aqui no treinamento pra dar um mostrando um pouco mais sobre as configurações pra vocês. Deixa eu só estar comprando uma arma aqui, meu parceiro. Enquanto eu tô comprando a arma aqui, vocês podem, né, tá deixando o like aí no vídeo. Mano, vamos simbora. Bora bater aí 60 mil inscritos ainda esse ano, hein, rapaziada? Vocês podem ver que minha sensibilidade aqui, ó, no tablet tá muito, mas muito boa, rapaziada. Muito boa mesmo, tá? Demorei bastante pra encontrar uma sensibilidade legal aqui no tablet, pra ser bem sincero aqui pra vocês. É, no início é um pouco complicado pra configurar, rapaziada, mas aos poucos aí, é, vai ficando muito bom, rapaziada. Muito bom mesmo, ó. Você pode ver que a sensibilidade realmente tá muito boa, ó. É só capa, é só vermelho. Aqui no tablet fica incrível. Eu não sei se você colocar essa configuração aí no celular de vocês, se vão ficar legal também, né. Mas não custa nada testar em editar aqui, rapaziada. Em ver, né, vou tá mostrando pra vocês um pouco aqui da minha sensibilidade. Eu uso a aceleração do controlador do Free Fire. Eu utilizo no 12, tá, a aceleração. Isso fez com que a mira não tremesse tanto assim na hora que eu estivesse jogando. Aí eu deixei meio que mais pesado a mira, né, pra não ter tanta aceleração. A sensibilidade é horizontal, tá, 276. E a sensibilidade vertical tá, 315, como você pode ver. Isso daqui é a minha sensibilidade, né. E as minhas configurações é o seguinte, rapaziada. Essas daqui, como vocês podem ver na tela, eu utilizo duas teclas Q, né, como você pode ver. E quando eu clico na letra Q, rapaziada, meio que ele solta a arma automaticamente. Se liga só. Eu tô aqui sem arma na mão, né. Vou clicar Q. Ele colocou a pistola na mão, tá ligado. Agora se eu clicar de novo, ó. Ele tira a pistola da mão e corre automaticamente, tá ligado. Ó, se liga só. Aqui ele já correu, rapaziada. Apenas com um clique, ele já tira a arma da mão e já corre. Isso é uma coisa bem interessante também, ó. Tá ligado? Ó. Mano. É uma facilidade absurda, tá. Uma facilidade absurda aí pra quem tá iniciando aí. Isso é uma dica muito boa, como você pode ver. Dá um tiro e corre. Dá um tiro e corre. Mano, perfeito demais. Isso aqui é basicamente um macro, sabe. Que você pode estar utilizando e ajuda muito aí na sua jogabilidade. Então você não precisa aí clicar no 13, né. E correr. Isso aí já ajuda bastante você aí no início, mano. Outra coisa também é a sensibilidade do meu mouse. A sensibilidade do meu mouse, se eu não me engano, parece que ela tá em 800, tá, rapaziada. Às vezes eu utilizo 1300 de DPI, às vezes quando eu quero deixar a sensial, tá. Mas o mais recomendado aí é 800, por aí. Caso vocês usem a DPI do mouse baixa, vocês podem estar aumentando aqui, ó. Um pouco na sensibilidade de vocês, né. Na vertical e na horizontal. Aí vocês vão descobrindo aí a sua sensibilidade, beleza, meu parceiro. É basicamente dessa forma aí que eu jogo. Fica muito legal, como você pode ver, ó. A rotação aqui da câmera fica muito boa e muito mais fluido, beleza. Agora eu vou tá iniciando aqui uma partidinha pra gente jogar um pouco. Pra tá mostrando pra vocês que realmente tá bem legal de se jogar. Quando eu utilizo a tela padrão do tablet, é jogável sim. Eu já trouxe vídeos aqui pra vocês jogando daquela forma. É jogável. Mas o que eu achei mais fluido, rapaziada, foi dessa forma aqui. Eu tô com os gráficos aqui do Free Fire também tudo no Ultra. Se eu não me engano, eu acho que tá tudo no Ultra, né. Deixa eu dar uma olhada aqui. Caraca, daqui a pouco eu dou uma olhada. Vamos embora aqui. Pior que eu tô com uma câmera aqui na minha frente. Aí complica um pouco, né. Tentar ver aqui se eu consigo matar essa lenda. Caraca, ele tá lá em cima. Subi um capão nele ali, rapaziada. Tomar um pouquinho de cuidado. Ver se a gente sobe mais um capão nele. Pra gente... Ai, mano. Caraca, rapaziada. Eu juro pra vocês que eu não sabia. Eu pensei que ele tinha descido. Mas a gente conseguiu aí sair com a vitória, beleza. Mas eu bora pra cima dessa lenda. Tomar um pouquinho de cuidado aqui, ó. Camusse. Que é isso, lenda? Que é isso? Tá querendo apelar? Tá querendo apelar, meu parceiro? Jogando granadinha pra cima de mim? Caso vocês queiram que eu traga uma configuração completaça, rapaziada. Jogando no mobilador aqui. Eu posso trazer pra vocês sim, tá? Comenta aí embaixo se vocês jogam no Xiaomi Mi Pad 6. Ou se vocês jogam em um outro tipo de tablet. Ou se vocês jogam no celular. Comenta aí em qual aparelho vocês utilizam pra tá jogando. Caraca, esse cara aqui vai segurar muito o peito, tá? Mas eu não vou deixar não. Porque comigo é capa. Sensibilidade aqui tá incrível demais. Uma coisa também que vocês tem que saber, rapaziada. Realmente, às vezes. Se o seu jogo tiver meio que dando umas lagadas na ranqueada, mano. O que eu indico que vocês façam. É que você faça uma limpeza no cachê, tá ligado? Tem um aplicativo no tablet da Xiaomi que você tem como limpar o cachê de tudo. E ele se chama Segurança, se não me engano, o nome do aplicativo. É realmente muito bom. Muito bom mesmo. Eu sempre faço isso antes de jogar. E isso ajuda demais, beleza? Ó. Tomar um pouco de cuidado. E outra dica também. Quando vocês forem utilizar o Second Screen. Eu indico que vocês... É... Meio que... Como é que se fala? Desinstale o GG Mouse Pro, tá? Vocês desinstalam o GG Mouse Pro. Faz lá aquele negócio de resolução. E depois, quando a resolução já estiver instalada aí. Já estiver configurada. Você vai instalar novamente o GG Mouse Pro. Porque senão, possa ser que tenha um conflito. E ele... O GG Mouse Pro, ele não funciona muito bem no início, beleza? Caraca, rapaziada. Aqui eu vacilei muito. Foi mal. Então, família. Isso daqui é meio que algumas dicas que eu tô passando pra vocês aí. Porque muita gente comprou esse tablet. E tava tendo alguns problemas. Eu no início também tava tendo alguns problemas. De tá ativando o GG Mouse Pro. De tá configurando. Realmente no início assim deu um pouquinho de dor de cabeça. Mas eu tô passando pra vocês aqui... Algumas informações. Que realmente vai ajudar vocês demais, tá? Na hora que você estiver jogando. E esse negócio de resolução, rapaziada. Eu indico vocês utilizarem apenas no Free Fire, tá? Em outros jogos aí. Pode utilizar a tela padrão do tablet. Que vai ficar realmente incrível, meu parceiro. Incrível demais. Deixa eu pegar a visão dele aqui. Parece que... Caraca, rapaziada. Aqui foi Fzada, hein? Rapaziada. Era pra essa semana que eu tá fazendo live com vocês. Sendo que... Tem um porém, rapaziada. Infelizmente minha webcam, infelizmente foi de F. Ela não está funcionando. E pra utilizar o celular como webcam... É um pouco chatinho, véi. É um pouco chatinho. Não fica uma qualidade assim tão legal. Então eu prefiro que a webcam nova chegue, né? Para que eu continue a trazer... A trazer lives aí pra vocês. Eu não sei se eu vou realmente voltar a trazer lives de Free Fire. Ou se eu vou trazer de outros jogos. Caraca, se ele der um peito em mim já era, rapaziada. Esse cara aqui só faz dar peito mesmo, tá? Porque capa tá difícil. Caraca, mano. Aí você me quebra. Finalmente ele subiu um capa agora dessa vez, tá? Agora eu não sei onde é que ele tá, véi. O ruim é isso. Porque do nada ele me pega desprevenido. Jogar sem fone de ouvido complica demais. Opa, eu não disse a vocês, mano. Será que dá tempo de relar? Boa, rapaziada. Deu tempo de relar. Quase que esse cara me matava, hein? Sem visão dele. Aí você me quebra, meu parceiro. Para de ficar no cover, mano. E joga que nem homem vindo pra cima. Boa, rapaziada. É isso, meu parceiro. Tem que ir pra cima, doidão. E bom, rapaziada. O vídeo é praticamente esse. É apenas pra dar algumas dicas aí pra vocês que tem um tablet igual o meu, né? O Xiaomi Mi Pad 6. Mostrando um pouco aqui as configurações. Deixa o likezão aí, beleza? Se inscreve aí no canal também. E tamo junto, meu parceiro.